Tá aí a surpresa! É, sim! De todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Unidos de bambu A minha mãe E o apazão! Resaborear, degustar essa guerreira Raiz, paixão mundial Sobre a mesa da Unidos de bambu Um prato especial Essa mulher Degustar essa guerreira Raiz, paixão mundial Sobre a mesa da Unidos de bambu Um prato especial Brotou Brotou no vento da terra Brigada de luta, força e suor E sangue vermelho do meu pavilhão A doce raiz Abençoada pelos deuses Voltando assim Uma linda vitória em defunção E uma não merecida Sobre a luz do teu som Mãe terra Mãe terra Marca minha fome Colar a espina Vem me alimentar Mãe terra Não tenho o que comer A dor da fome Maltrata os seus filhos Mãe terra Mãe terra Marca minha fome Colar a espina Vem me alimentar Mãe terra Não tenho o que comer Não tenho o que comer A dor da fome Maltrata os seus filhos Mãe terra Da cordilheira aos céus Descendo a nobreza até o pão Valeu E cruzou a lua E viver fundo Fez história Glória Se espalhando aos quatro cantos do mundo Pelas falhas do destino O nome vai no mundo a luz arrumar Reunidos pra vencer barreiras Mas quando o homem trabalhador Quando o homem chegou Se naquilo Vem saborear De gostar Essa é a liga Amém Passando o dia Sobre a mesa Amido de banco Um prato especial Vem saborear De gostar Essa é a liga Paixão mundial Sobre a mesa Amido de banco Um prato especial Provo Vem da terra De nada Que o povo vai esforçar Vem saborear Vem saborear Do meu caminhão De nada Doce raiz Abençoada pelos deuses Voltando assim Uma linda vitória É interação Irmã não foi minha filha Sobre a luz do Deus Sou mãe terra Oh mãe terra Com a raiz de pina Vem me alimentar Mandei Não tenho o que comer Adota fome Maltrata os seus filhos Com a raiz de pina Com a raiz de pina Vem me alimentar Mandei Não tenho o que comer Adota fome Maltrata os seus filhos A cordilheira aos céus Descendo a nobreza Até o palpareão E do sol Do ar E do infermundo Fez a história De se espalhando Aos quatro cantos Do monstro E nas raiz do destino O norte Velho mundo Alvo sal Mar Revidos Pra vencer Badeiras Nas mãos do homem Vem me alimentar Quando o ar Chegou Se na me Fico Pensa Boreal Vem me alimentar Vem me alimentar De se espalhar Raiz Baixão mundial Sobre a mesa Amigos Bando Um braço especial Pensa Boreal Aos quatro cantos Vem me alimentar Saí É Belen Raiz Baixão mundial Vamos com o mundo Sobre a mesa Amigos Bateando Um braço especial É É É É É É É É É